Bom dia Bom dia Qual é a nossa missão de hoje, Melanie? Temos que pintar a cozinha A gente comprou a tinta ontem Né? A gente comprou a tinta ontem Ela joga tudo pro lado de fora E temos que pintar hoje Eu disse que ontem era sexta, né? Ontem era sábado A gente vai pintar então Essa parte aqui, a parte de cima Aquela parede ali E essa Coluna aqui Essa viga Essa é uma viga Porém, temos um pequeno probleminha Tá manchada essa parede aqui A gente não sabe o que a gente vai fazer pra tirar Porque quando pintou o armário Manchou aqui E a gente só vai pintar Essa parte Mas Depois a gente vai ter que dar um jeito nisso Ó, a cor da tinta É cinza escuro E Eu imagino que não vai demorar muito É, a gente tem que colocar A fita Pra não manchar Pra não ficar torto, né? Pra fazer o acabamento Tem que lixar a parede Essa parede aqui, ó Tá cheia de irregularidade Então a gente tem que lixar Pra ficar lisinho Tem que lixar Essa parede aqui Pra tirar esse siliconezinho Que prendia a pedra Na parede Então tem que tirar isso Deixa eu ver Eu acho que sim Mas tem o suficiente Ah, que lindo, amor Tem sim Essa aqui tem bastante A outra tem menos Essa aqui tem bastante Ó, eu espero que seja o suficiente Tô aqui passando a fita Em tudo Esse foi pedir fita pro vizinho Que acabou Quer dizer Tem essa aqui ainda que eu tô usando Mas não vai dar pra tudo Aí eu vou passar aqui Onde eu alcanço E aí lá em cima Ele vai passar Ele passou ali do lado também Mas a fita dele acabou Só deu isso Pra passar aqui Aqui E só Tchau 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 Amém. Nessas partes que tem fita é pra você pintar com isso aqui, tá? Porque se você pintar com o velhinho vai acontecer igual quando você vir na parede, né? Mas eu vou colocar em todas as partes. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, essa parte tá pronta. Já tem uns pedacinhos que eu retoquei. Aí tá molhado ainda, então parece que tá manchado. Mas ainda vai secar. Aqui também tá pronto. Ali também acabei de pintar de novo. Aqui tinha umas partes que estavam faltando. Ali em cima já foi. Aqui já foi. Ah! O quê? Ah, foi limpar. Falta o último pedaço. Foi rápido até. Porque a gente... Ah, duas horas. Quando a gente acha que tá acabando. A gente lembra que tem mais coisa pra fazer. Meu Deus, suja de tinta aqui. Eu pentei aqui, né? A lateral de branco. Eu já mostrei? Nem lembro. Nem lembro mais. Tô ficando doida já. Mas falta trocar agora os interruptores. Esse aqui já tá pronto. Eu já troquei. Que eu tinha comprado antes. Mas aí eu tenho que trocar esse daqui. Aquele lá. Aquele tá tudo solto, ó. Tá tudo solto, ó. Porque eu não... Eu sabia que eu ia trocar. Então eu não parafusei direito. Esse. Aí tem mais um aqui. E mais um ali. Atrás. Nossa, gente. Muito interruptor, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Precisa de tudo isso? E aí eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui qual que eu comprei. Que é um retangular. Mais bonitinho, mais moderno. Ó. Comprei esse que vem dois. E vem com USB. Então esse eu vou colocar... Tem que pintar essa parte aqui ainda também, ó. Mas eu vou colocar... Não sei se eu vou colocar aqui. Porque aqui eu já fiz, né? Eu não quero ter que mexer de novo. Então acho que eu vou colocar aqui. Que aí eu consigo carregar meu celular e tal. Principalmente quando eu estou fazendo comida. Aí esse... O cabo vai chegar até lá. Não, né? Talvez... A gente é mais interessante eu colocar ali. Porque eu consigo fazer comida. Inclusive, ó. Comida que eu fiz. Tá tudo aqui em cima ainda. Eu consigo fazer comida e carregar o celular, né? Tem dois. Então eu posso colocar um ali. E o outro. O outro eu acho que eu vou colocar aqui. Porque às vezes eu deixo meu telefone carregando aqui do lado. Tô lavando louça. Preciso lavar a louça, inclusive. Aí eu tô lavando louça. Ou então... Aqui vai ter a bancadinha. Então tipo, a gente senta ali e consegue deixar o celular carregando aqui. Porque a gente vive pendurado no celular, né? Então... Acho que eu vou fazer isso. Aí, ó. Comprei... Aí vem dois desse. Isso aqui não é barato não, viu? 25 dólares. Achei bem caro. Vem dois mesmo, né? Sim, vem dois. Aí eu comprei... Isso aqui é a lâmpada que eu comprei pra Melanie. Pro quarto dela. Porque o quarto dela, por algum motivo, a fiação é toda errada. E a luz não apaga. Simplesmente a luz não apaga. Eu já arranquei todos os fios de dentro do negocinho aqui de acender a luz. Arranquei tudo. Desconectei tudo. A luz continuou acesa. Claro que eu desliguei a força, né? Depois eu liguei a força e a luz continuou acesa. É... Aí eu comprei essa. Que é por controle remoto. Aí agora tá funcionando. Porque você liga e desliga pelo controle. Comprei esse interruptor aqui pro... Como fala, gente? Triturador. Porque aí eu vou tirar esse aqui feio. E vou colocar esse aqui bonitinho. E aí... Comprei esses aqui. Interruptores. É igual esse. Só que não tem os dois USB. As duas entradas de USB. E aí a capinha. Que é essa daqui. Desliguei a força aqui. E coloquei a minha... E coloquei a minha... Ring light. Pra me dar luz. Pra eu conseguir enxergar. Tá vendo, gente? Ela é muito útil. Aí eu liguei ela... Na sala. O fio tá lá na sala. O fio tá lá na sala. Pra poder... Me... Me... Me ajudar a enxergar, né? Porque senão vai ser impossível. Agora eu tenho que achar... A... Cadê? Como chama o negócio? O que é seu nome? Tá tão bagunçado esse armário. Que aqui... É só de ferramenta. Só que aí eu tô sem paciência pra poder organizar. Eu vou jogando as coisas tudo aqui. Gente... Tô cansada. Esteves tá... Jogando, como sempre. E eu não consigo ficar parada sabendo que tem coisa pra fazer. Então tô aqui fazendo. Mas tadinho. Ele pintou tudo... Quase tudo sozinho. Eu só fiz os detalhes. Aí ele falou... Meu braço tá doendo. Ai, tá bom. Vai lá descansar, vai. Descançar no videogame. Como se não tivesse usando, né? As mãos. Que segundo ele estava... Achei. Que isso, Melanie? Pega de novo! Ela tava dando cada cargalhada aqui. Pega, Melanie! Pega! 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 Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! O que você achou aí no chão que você já vai enfiar na boca? Papel, né? Papel. Você quer subir? Você quer descer? Você quer subir? Você quer descer? Decide a sua vida. O que você achou aí? Um botão? Não pode ver um botão. Eu estou na última As outras, eu já acabei, demorei o que? Duas horas Mas eu coloquei aqui Coloquei essa Com USB Essa E esses dois